Música Como é que nós vamos fazer aqui? Nós estamos juntos? Não, cada um por si É, você vai ver uns alvos aí, ó Aí você tem que fazer a pontuação É alvo? Eu não sei o que é isso É com arco e flecha? Olha, ó É Eita Ah Ó, caí de novo Ah, eu não sei jogar isso aqui, cara Oh É isso aí, ó Errei Nossa senhora, o cara me derrubou aqui, vai aqui, filho da puta Não adianta sair correndo aqui Tem que fazer os alvos Puta que lopário Cavalo, para animal desgraçado, para cavalo fedorento Para, cavalo fedorento Olha que filho da égua, só não tô enxergando Não, é tardar Cavalo fedorento Olha o Darth, que lindo Eu não vi o que tem nesses barril ali, não consegui pegar nenhum Estamina para cavalo, eu acho, não É, caramba Porra Nossa Vai, cavalo Vai, cavalo Vai, cavalo Ah, essa aqui é ruim Miserável, 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 para Ai, perto, velho Ai, 10 gramas Impressão, eu vi alguém usando o olho de água, olho de águia, quer dizer Não, o cara ganhou a corrida, já Não tá valendo mais Deve até ver quem chega em segundo, ó Pra mim tá valendo ainda Para, cavalo Pra mim falta 4, velho Não, os caras estão mais amarrados Parto, tá bom Nossa, isso aqui é complicado Põe complicado em cima disso Ele tá sem mira Pra mim falta só 2 Pra mim falta uns quantos ainda Não sabia que tinha que destruir isso aqui É, eu digo O que eu tenho que matar Perda aí os personagens, o que que é Cheguei em sétimo, velho Porra Ah, tem um aqui que tá com um cavalo Que é um dinossauro Eu cheguei em quarto Vai merda Vai nadar, porque não foi pela ponte Puto Quase chegou na linha de chegada Merda aqui, ó Isso, agora corcoveia, desgraçado Me derruba Agora ficou corcoveando Ah, eu gostei desse modo Eu não sabia o que tinha que fazer Passei por todos os alvos Não atirava em nada Ah, por pouco Eu não fiquei no pódio ali Olha o Luzmon ali O bonequinho parece o Luzmon Mh-mh 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho